Olá, neste vídeo vamos falar como será o julgamento. Fátima Gu passa mal. O juiz diz, vou dar o veredito. A acusada, Mocatês, sendo determinado que ela alterou e escondeu a evidência do crime, ela é sentenciada a pena de seis meses e também por ter tentado influenciar Fátima Gu, é sentenciada seis meses adicionais a pena, dando uma sentença total de um ano de prisão e considerando a maneira de que foi cometido o crime e graças à prova que foi entregue, a sentença foi convertida a uma multa de cem liras diárias, dando um total de 36 mil liras que deverão ser pagas no período de 24 meses. E o acusado Munir por ter obstruído a lei, por ter alterado, escondido provas do crime, é sentenciado a pena de seis meses e, além disso, por ter tentado manipular a justiça, terá um adicional de mais seis meses a sua pena. E devido ter tentado subornar um oficial, é sentenciado a pena de quatro anos e também por ter limitado a liberdade de Mustafá, o detendo contra a lei, por pressão e coação, é sentenciado a pena de um ano. E por ter sido determinado que chantageou o finado Durandar, é sentenciado a um ano adicional a pena e o pagamento de uma multa de 20 mil liras, dando o total de uma pena de sete anos de prisão. E devido o mesmo, sendo advogado, ele também será julgado pela ordem dos advogados para tomarem as ações disciplinares necessárias por sua má conduta. Todos comemoram. E o juiz continuou o acusado doutor Friquete, que continua foragido e irá ser julgado sem estar presente, por ter cometido negligência, entregando o laudo falso do crime cometido, é sentenciado a uma pena de quatro anos. E o acusado rechate, sendo determinado que destruiu, alterou e escondeu provas do crime, é sentenciado a uma pena de seis meses, de acordo com o artigo. E por ter tentado obstruir a justiça, é sentenciado a pena de seis meses. Além disso, por ter tentado subornar o funcionário, é sentenciado a uma pena de quatro anos. E por ter sido determinado que ele limitou a liberdade de Mustafá, o detendo contra a lei por pressão e coação física, é sentenciado a pena de um ano. E por ter sido determinado que chantageou o finado duranar, o acusado é sentenciado a uma pena de um ano adicional, e o pagamento de uma multa de vinte mil iras. E, portanto, a pena total será de sete anos de reclusão. E o acusado, que ele, apesar do crime apresentado contra o acusado, foi determinado que ele não cometeu e não participou do crime que é acusado. E ele também se apresentou por livre e espontânea vontade e ajudou a justiça, declarando que, apesar de estar presente, foi incapaz de evitá-lo. Se mostrou arrependido. E, além disso, também foi considerado que Fátima Gu não fez denúncia contra ele. E o mesmo está casado com ela. E, por falta de provas, o acusado foi absolvido. Fátima Gu fica feliz e aliviada. Queriam ficar aliviado. O juiz continua e diz. E o acusado, Selim, tendo sido determinado, que a tentou contra a integridade física de Fátima Gu, e que a abusou dela, usando força necessária para suprimir a sua resistência, causando danos físicos e psicológicos, e também por ter cometido com a cooperação de mais de uma pessoa sem possibilidade de redução de sentença, devido a sua tentativa de fuga, e por mentira às autoridades, é setenciada uma pena de 12 anos, com um adicional de 6 anos, de acordo com o artigo, dando um total de uma pena de 18 anos para o acusado. E o acusado, Erdo, tem sido determinado, que a tentou contra a integridade física de Fátima Gu, abusando e usando mais força do que o necessário para suprimir a sua resistência, causando danos físicos e psicológicos. E também por ter cometido isso com a cooperação de mais de uma pessoa, sem possibilidade de redução de sentença, devido a sua tentativa de fuga, e por mentira às autoridades, é setenciada uma pena de 12 anos, com 6 anos adicionais, de acordo com os artigos, dando o total de pena de 18 anos de prisão. E devido a Erdoa ter instigado os outros e alterado as provas, considerando que atacou Fátima Gu, foi setenciada uma pena total de 21 anos sem redução de pena. Fátima Gu finalmente fica feliz. Todos comemoram a decisão da justiça. Depois do julgamento, Fátima Gu e Kenin se abraçam forte. E esse foi o julgamento. O que vocês acharam do veredito? Gostaram? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.